Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou aqui pra começar, não sei se é uma série, mas é um vídeo que eu vou postar do FIFA 19, já que não teve modo carreira nem nada disso, mas teremos futebol aqui com Pro Clubs. Pra quem não sabe como é que funciona o Pro Clubs? Pro Clubs é quando você reúne os amigos aí no online e cada um controla uma posição dentro de campo, né? Você começa na décima divisão e vai subindo até a primeira divisão aí, controlando somente um jogador. Você pode jogar jogos de liga e também jogos de copa. Então esse vai ser o primeiro vídeo do nosso time, o Real Madibri. Que nome maravilhoso, hein? Que nome. Nós vamos jogar então a partir da décima divisão e aí vocês vão ver aí a evolução do time daqui pra frente, beleza? Tá só alegria, mano. Eles tão deixando a gente sonhar. Mano, até hoje não fiz isso que o Ronaldo jogou no Galo, mano. Sério, né? O Ronaldo jogou no Fluminense, velho. Não, jogou não. Jogou até no Querétaro. Não, o Ronaldo jogou no Fluminense. Ele fez com o ano de férias, ó. Jogou no Galo e no Flamengo. Ah, no Flamengo eu vi ele já no Carioca. Posso falar isso aí. Não, jogou no Galo e no Flamengo. Jogou mais ali, ó. No Grêmio lá, beleza. Tipo, no começo da carreira, só. Ele jogou nem no Equipe de São Paulo, né, o Ronaldo. Chora, puta. O braço do Ronaldo gordo. Ele não ganhou no São Paulo. E se eu não estiver muito enganado, né? Bolão, embolão do Cristian. Olha o Ronaldo saiu do gol, o Bosco. Gol! Ronaldo! O Nego Ney tá pronto. O Nego Ney tá pronto. Vou trocar o nome do meu jogador. Vai ser Lucas Prato, não. Deixa eu mudar o cabelo dele Ia botar esses dreads aqui Mas o Prick tá usando, né? O dread eu usava Que era do Fera, mas não dá pra usar com o Prick Então eu vou botar os dreads, dreads é brabo Vou do cabelo Ó, Krush, por que tu não fecha A volância ali pra end? Só no sangue, mano Nego e mei Nego e mei O Lukan ainda não voltou, não é? Eu tenho que tirar o Caio Ribeiro falando aqui, não tem como Na perna esquerda Ele tá parado Primeiro lance Nenhum, realmente tá branco Cabelo que enganou Vai, joga Me derrubaram aqui Penalti Penalti Isso Um pouco de atraso, inclusive O Reiki não dá pra dar certo um passe Ó, o Kroos, mané Caralho Passar 34 o passe dele Tirei Que passe Que isso Que isso? Tá bom Ah, mentira Não, foi jogada certíssima Não, não vou ler pra chegar Caralho Perderam a bola Saiu o chute Sabia Dá pra chutar Sabia Tá demorando Não, não vou ler Não me encanta Como eu ia com o Beto Caralho Caralho Não, não, não Caralho 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 O cara bate muito Caralho O cara bate muito Caralho Caralho O Disney chegou pra ser ainda foda. Por que esse ADR que apareceu aí no... E vai ser duro. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Comportei? Tentei. Bom. É o quê? Nossa! Só o Trave. O que aconteceu isso não? Caralho, meu irmão. Os caras tão muito carregados. 2 bola na Trave já. O cara desvia tudo, mano. Impressionante. O Prick não me deixa se alegre na área. Cara, se desveixo eu não consigo parar a bola no pé. Da hora os caras querendo fazer a mesma jogada. Ah, mano. As vezes o Prick ficou pedindo com a bola ali, velho. O Prick tava livre, então eu queria porque não quis. Já disse não, mano. Você tem que esperar o bot ir. Eu queria se livrar antes de tocar. Eu queria ficar porque eu não fiz. Ai, sem querer. Foi mal. Foi na frente. Capnei o maluco ali, mano. Dois mil anos depois. Tem que deixar o bot jogar, mano. Não tem jeito. Ah, que isso. O cara tá com o legumei, hein. Aquela hora lá. Você capilou o cara. Não foi nada, velho. Me derrubarem, sem querer. Lá, que desculpa, velho. Ele pediu desculpa. É. Mas você não esqueceu, não? Nada aqui, bote. Foi o que os caras falaram. O Dremon Green não teve intenção, ele pediu desculpa. Caralho, que coisa muito horroroso. Aí ele não meter o dedo e não levantar a cabeça. É quando ele tá horroroso. É o que ele gosta. Ah, maluco. Ah, maluco. A gente não conseguiu trocar um pato, se o cara não ataca, o cara faz o gol, mano. Aham, mano. Estava correndo certinho na linha para ficar impedido. Ah, mano, velho. Essa primeira partida não existiu. Porque esse aqui, ó. Não existiu. Com a camisa nova. Sentindo o ambiente. Ah, olha esses uniformes. Puta merda. Uniforme, mas... Enquanto eu me achei, velho. Eu tinha caído. Nossa, achei que ia se for. Não, não tava se bloqueando pelo touchpad. A bandeira. Não, o cross tá ali, parece. Já foi o cross, mas o goleiro. Eu esqueci que ia dar de goleiro, mano. Só a setinha dele. O goleiro tem um z4. Não, não sabe, traje, velho. Minha direita, camisa 1. Ah, não, segundo pau, velho. Deixa eu ganhar quase inteira ali, velho. Com a porra do cruzamento direcionado, velho. Você usa aquele negócio de treinador? Que garamera aí, hein? Nossa, que golaço. Todo mundo sabe que ele bate melhor com a outra mesmo, Thiago. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Cheguei batendo. Negulei. Caralho, esses uniformes estão me adoecendo, mano. Eu não tô confundindo tanto. Tá assombrado. Boa. Cruzou para o tumulto. É o quê? Ah, cabeceou reto. Meu Deus do céu. Na escala David, isso aí é oito. Oito? Oito. Cara, eu tava sem anjo, mano. Cara, eu tava sem anjo no Rollins, cara. Você tá acabado. Os caras ainda tá aí. O Rollins se cabeceou reto. Tira essa porra aí, então. Eu pensei em botar o meu ponto, só que o cabeceiro do ponto é baixo. Acabei de jogar isso. Que bola. Vai bola, garoto. Que bola. Não me deixou sem graça, não, hein? Que... Me deixou sem graça. Me vergonha o braço. O tamanho do cara dando de cabeça aí, mano, no meio. Vai meu goleiro. Vai meu goleiro. Meu goleiro, você tá aí, tá aí? O cara tá assistindo o jogo de lá de trás. Ele tá assistindo o... Ele tá assistindo o CS. O maluco, ele tá lá de trás. Que susto. Precisão do passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Não tem salto Nossa, eu tô sem graça Sem graça demais, Guilherme Meu Deus, cara Caramba, mano Calma, deixa ele Boa Ah, me solta, viado Ah, bora volta na mão do cara Vambora Ah, que desviado, mano Custava deixar atacar, mas, oh, mano, ridículo Um ponto Precisamos de mais oito Só isso Gente, casa de novo Meu boneco ficou mais espertinho Com o E-91, ficou bom Mais arisco Não botou 92 Igual Um pouco Os meus são todos 1 e 92 Acho que foi 92, eu olhei lá Da força e tal É goleiro, você viu? É goleiro controlado, quer dizer? Caramba, mano O goleiro abriu? Eu acho que ele pensou que ia tocar É, por isso que ele pensou que ia ser do goleiro É, eu não sei o goleiro É, eu não sei o goleiro Boa! Boa! Que isso, Prik! Eu fico sem graça com essas coisas, cara! Envergonha o clã aí, pô! Envergonha! Não tem como! Sabe qual vai ser os comentários do vídeo, né? Ah, Prik! Prik horroroso! Tive que fazer! Tira esse prico do time! Ele tá afundando o time aí! Tá impedido! Não preciso nem falar que é isso que vai começar! Quem chamou esse prico aí? Sozinho, aqui não, até o ponto! Confiou no prico? Tá bom! Cala da boca agora! Agora ele vai calar minha boca! Ai ai ai! Eu passei na bola! O que foi certinho? O que foi meu? Corri muito! O goleiro saiu! Não, isso não dá certo não! Foi baitado pelo goleiro! Boa! Morales! Tá parado! Boa! CLESTON! Que bonito! Que alegria! Que beleza! CLESTON! Caramba! Que referência! CLESTON! Boa! CLESTON! 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 Desculpa! Pira! Bola! Bola em piada! Boa! 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 Tchau! Tô batendo do olhão Ei, tu vai dar o pago pro alto Quanto morre em cima da hora? Não, nem patatas... Tô batendo do olhão Isso Prick, deixa o bot trabalhar, mano Você tá pedindo a bola pra ele É o que? É o que? É o que? É o que? Não tem gol, cara O injusto, filho da puta Porra, esse cara ainda tá aí Rapaz, fazendo o que? O injusto Filho de uma puta Vai levar um tiro nesse curso Filho da puta Bola Que bola Que bola Que bola Caral Vou tentar administrar em 84 minutos Nossa senhora Tem que passar, tem que pensar rápido Tinha passado pro Andy já Passe bem interceptado Uma vantagem Falta minha que eu não votei nada Acabou o João Ele não vai mostrar Como é que eu fiz falta? Me derrubaram aqui Me derrubaram aqui Eu tô na barreira Como é que eu tô na barreira, mano? Isso é muito absurdo que eu já vi Ah, não Não, 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 não Mano Que isso, gente? Mano, se fosse agente Tá acabado Tirei, negonei Acabou Ai Chuva Barcelona Liamos o clássico Uma bela vitória no começo da temporada Joguei de terra De novo Tive mais assistência Mais um príncipe Seis ponto nova pro Bruxo Seis ponto nova pra Bruxo Seis ponto nova pro Bruxo Seis ponto nova pro Bruxo Tchau, tchau.